oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim seja todos bem vindo mais um vídeo para o canal e hoje vamos fazer um ensopado de macarrão macarrão ensopado para aqueles dias frios aqueles dias que você não quer muito cozinhar sabe não tá com aquela ânimo todo para fazer um almoço uma janta você pode estar fazendo esse macarrãozinho para você jantar porque é bem rápido fácil e acima de tudo muito gostoso um macarrão simples picante da hora então aqui eu já tenho já coloquei uma colherzinha meia colher de óleo aqui você pode estar usando azeite ou até mesmo margarina vou colocar aqui uma cebola picadinha bem miudinho para fritar aqui o nosso óleo uma refogadinha um pouquinho de coloquei alho amassado com um pouquinho de sal vamos deixar a cebola somente murchar beijazinho vamos dar continuidade colocar um tomate inteiro e meio cubo de caldo de carne se você for fazer de frango você coloca de caldo de galinha se não quiser também não precisa colocar fica muito bom vamos deixar que o tomate dá uma murchadinha também vou colocar água um pouquinho de açafrão misturadinho com tempero baiano vou colocar duas pimentas malagueta dessas aqui ó cortadinhas essa esse macarrão esse macarrão eu não eu não aconselho que dê pra criança porque ele é bem ardido é bem picante viu se tem criança em casa não coloque pimenta pessoal pimenta malagueta que é saudável vou colocar mais um pouquinho de sal a nossa água tá fervendo vou colocar o macarrão colocar mais macarrão um copo e meio um copo e meio olha que bonito tá nosso macarrão vou deixar cozinhar aqui dois minutos e eu volto pra mostrar pra vocês já deu uma fervida vamos colocar aqui um pouco de molho pronto molho de tomate pronto e agora vamos colocar já tenho uma carne moída já pronto aqui pessoal vou colocar umas três colheres assim ó em sopa de carne moída se você tiver frango você pode colocar frango peixe você pode fazer também com atum fica uma delícia com atum gente que lindo que ficou vale a pena fazer se é novo por aqui dê e se inscreva no canal tá bom ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal que eu ensino a fazer comida simples mesmo de casa do dia a dia tá não é nada chique nada difícil qualquer pessoa pode fazer você pode estar aí pegando essas dicas e fazendo aí no seu cantinho na sua casa para agradar sua família que é tudo de bom não é mesmo então agora vou colocar aqui pessoal uma colher não duas colheres de cheiro verde já guardo meu cheiro verde assim ó já ficadinho já ensinei até no canal como você armazenar cheiro verde na geladeira no congelador gente isso é muito bom muito gostoso mesmo gente esse macarrão ele assim ele já tá muito bom muito gostoso tá bem temperado picante uma delícia mas você quer incrementar mais um pouquinho você pode estar adicionando aqui duas colheres de requeijão tem queijão cremoso para dar aquela sabe aquele aquela cremosidade aquela aquele sabor aquele aquele sabe pessoal que fica muito mais gostoso muito mais gostoso mesmo isso aqui é tudo de bom isso aqui só seca qualquer qualquer estômago que estiver inquieto é uma delícia espero que vocês façam nas suas casinhas que agrade a sua família esse ensopado de macarrão que é maravilhoso se inscreve no canal deixa seu like seu joinha compartilha o vídeo para mais pessoas para os amigos para a família fica aqui com a gente pessoal não vai se inscrever deixa o like para mim tá bom o like de vocês faz uma grande diferença nesse vídeo para divulgação dele só não esqueça taca o dedo no like para que esse vídeo suba para mais pessoas para mais gente mas para mais pessoas está né fazendo essa delícia tá bom eu conto com vocês espero vocês no próximo vídeo e é isso aí gente tchau tchau meu pessoal até o próximo Deus abençoe a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí